Torta de pão de forma com carne Ingredientes 2 colheres, sopa, de azeite 1 cebola picada 2 dentes de alho amassados 2 tomates picados 2 xícaras, chá, de molho de tomate 1 xícara, chá, de azeitonas verdes picadas 3 xícaras, chá, de carne cozida ou assada desfiada Sal, pimenta do reino e cheiro verde picado a gosto Azeite para untar 1 pacote de pão de forma sem casca, 350 gramas 300 gramas de queijo mussarela fatiado Modo de preparo Em uma panela, em fogo médio, aqueça o azeite, refogue a cebola e o alho por 3 minutos Junte o tomate e o molho de tomate e refogue por 5 minutos Adicione a azeitona e a carne Tempere com sal, pimenta e cheiro verde e misture Deixe amornar Em um refratário médio untado, faça uma camada de pão Espalhe o molho e cubra com metade do queijo Faça mais uma camada de pão Cubra com o queijo restante e leve ao forno médio, pré-aquecido, por 15 minutos ou até dourar Sirva em seguida O queijo restante e leve ao forno médio, pré-aquecido, por 15 minutos ou até dourar